Doutor Opressão, o trator da brincadeira Como um dove essa manhã Meu som toca em vários lugares Um salve, vá os meus fãs Quem tá comigo tamo junto Quem não tá tá vacilando E rolê de Mercedes-Benz Investindo no meus bens E do jeito que nós vai A tendência é melhorar Quanto mais nota Nós torra mais nota tem pra gastar Os falsos amigos Vá de foco Eu falei que eu ia chegar Peguei minha nave Joguei suspensão a A Aro 20pf fino Que é pra nós rebolar Gosto de tirar minha onda Mas eu dei ostentação Agradeço a Deus por tudo Agradeço pelos irmãos Tô contando essa nota de puta Tô comprando tudo Que um dia nós não teve Eu sabia que na hora Certo ia chegar Então bota a nave na pista Aperta fundo, acelera E o comentário é que eu sumi E que eu fui só mais um Mas tudo volta nessa por Mostrando que eu tenho dom E os que desacreditou de mim Hoje escuta meu som Fazer hit virou um vício Fazer que esse eu sou bom Hoje eu me sinto bem No toque da minha bênção Tô bonito também Arrumado e cheiroso O brilho no pescoço Brilhando parecendo um sol É pra cegar os olhos gordos Tô contando essa nota de tu Tô comprando tudo Que um dia nós não teve Eu sabia que na hora Certo ia chegar Então bota a nave na pista Aperta fundo, acelera O comentário é que eu sumi E que eu fui só mais um Mas tudo volta nessa por Mostrando que eu tenho dom E os que desacreditou de mim Hoje escuta meu som Fazer hit virou um vício Fazer que esse eu sou bom E joga esse placu de cem No meu peço pra ficar bom Gaste essas notas com ela Como nove é só amanhã Meu som toca em vários lugares Um salve pra os meus fãs Quem tá comigo, tamo junto Quem não tá, tá vacilando Doutor Pressão O Trator da Brigadeira Essa novinha tá maluca Tá ficando esperta Tá fumando um skunk Dentro da suíte dela No baile não tem a senha Pra te conquistar Só tem hora pra começar Mas não tem pra terminar Essa novinha tá maluca Tá ficando esperta Tá fumando um skunk Dentro da suíte dela No baile não tem a senha Pra te conquistar Só tem hora pra começar Mas não tem pra terminar Hoje eu tô perigo Com os amigos Com a rádio maloqueira E posturada O trator da Brigadeira Doutorante Também é importante Eu dei muito dinheiro pra gastar Ela viciou Na pegada do maluqueiro Só porque eu tenho grana Carro importado Que tá do meu lado Pra sentar o tempo inteiro Ela viciou Na minha cintura E de dorante Quer passar a noite comigo Vou te levar pro teu quarto Pra fazer muita fumaça Do escanto Essa novinha tá maluca Tá ficando esperta Tá fumando um skunk Dentro da suíte dela No baile não tem a senha Pra te conquistar Só tem hora pra começar Mas não tem pra terminar Essa novinha tá maluca Tá ficando esperta Tá fumando um skunk Dentro da suíte dela No baile não tem a senha Pra te conquistar Só tem hora pra começar Mas não tem pra terminar Hoje eu tô perigo Com os amigos Com a rádio maloqueira E posturada Cintura ignorante Também é importante Ter muito dinheiro pra gastar Ela viciou Na pegada do maluqueiro Só porque eu tenho um grana Carro importado Que tá do meu lado Pra sentar o tempo inteiro Ela viciou Na minha cintura E de dorante Quer passar a noite comigo Vou te levar pro teu quarto Pra fazer muita fumaça Do escanto Ela viciou Na pegada do maluqueiro Só porque eu tenho um grana Carro importado Que tá do meu lado Pra sentar o tempo inteiro Ela viciou Na minha cintura E de dorante Quer passar a noite comigo Vou te levar pro teu quarto Pra fazer muita fumaça Do escanto Aham, aham Vai que vai que vai Vai que vai que vai que Eu tô pressão Troca no paridão Troca no paridão Doutor pressão O trator da brigadeira Hoje eu acordei Era de mãe Ela tava fazendo mãe Eu quero marolar Hoje eu fiz as pazes Com a torcida Me diz o que você sonha Eu vou realizar Hoje você pode me chamar De seu Mas amanhã sou meu Eu preciso voltar Longe é pra onde eu quero E se quer tirar Num paro E pra escolher o lugar Eu vou me mudar pra mate Eu tô cansado desse highlight Amor, você quer que eu faça mala A gente baila em outro balas Eu vou me mudar pra mate Eu tô cansado desse highlight Amor, você quer que eu faça mala A gente baila em outro balas Mas a gente não se ilude Ela pede forte e vaza água da jacuzzi Ela aproveita dessa nossa vida Fute De fluxo De luxo De tudo Um pouco Me tá nesse quarto Conserva a luz da lua Você parece um quadro Isso mesmo eu dou valor Você parece sal na água Atende o nivan no meu samsara Tira uma semana e fazer nada Só eu e você de madrugada e só Hoje eu acordei e era de mãe Ela tava fazendo mãe Eu quero marular Hoje eu fiz as pazes com a torcida Me diz o que você sonha Eu vou realizar Hoje você pode me chamar de seu Mas amanhã sou meu Eu preciso voltar Longe é pra onde eu quero ir Você quer tirar Num par ou ímpar E escolher o lugar Eu vou me mudar pra mate Eu tô cansado desse highlight Amor, você quer que eu faça mala A gente baila em outro balas Eu vou me mudar pra mate Eu tô cansado desse highlight Amor, você quer que eu faça mala A gente baila em outro balas Aham Repertório novo pra brocado um paredão Vai, toma, 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 toma Tô do pressão Tô do pressão Tô do pressão Tô do comigo, vem Ela vem jogando a rama Uh E eu sou Pica das galáxias Uh Encaixou Tem feito ela em caixa Uh Comido O vinho e a taxa Uh Tô botando nela Tô botando nela É só catucada no barraco da favela Tô botando nela Tô botando nela É só catucada no barraco da favela Tô botando nela Tô botando nela É só catucada no barraco da favela Tô botando nela Tô botando nela Só catucada no barraco da favela Então vai Ela vem jogando a raba E eu sou em cada galáxia Encaixo, perfeito ela encaixa Comido, o vinho e a taxa Tô botando nela, tô botando nela É só catucada no barraco da favela Tô botando nela, tô botando nela É só catucada no barraco da favela Tô botando nela, tô botando... É só catucada no barraco da favela Tô botando nela, tô botando nela Só catuca não, no barraco da favela então Daquele cheio Alô Demis, que produções, alô DL, é nóis, hein Alô Val, BCDs Carreta exibida Doutor Prisão O trator da brigadeira Eu falei pros meus mano Sofrimento a passar, tudo ia acabar Hoje nós tá fogando Me lembro antigamente Nós trocando ideia e bolando a dos plano Hoje a carteira cheia E nós gastando Eu falei pros meus mano Sofrimento a passar, tudo ia acabar Hoje nós tá fogando Me lembro antigamente Nós trocando ideia e bolando a dos plano Hoje a carteira cheia Cê nem me conhece, tá me criticando, cheguei com meus corre, com os meus panelovar Eu entendo, cê tá invejando, sou rico, sou jovem, sou a mina me olhando Você lhe entende, deixa no comando, e é por isso que tô sempre ganhando Muita vitória, ele tá abençoando, desde o começo, tô te amizando E nós da transformação em realidade, sei muito bem quem que é o de verdade De maquilar e rolê na cidade, é da bachada e fumaça no parque Tá mandando elegante estilo jogador, nós é moleque doida na velha e doutor O voto não dá falta, ele cabotou, só queria ver a cara de quem duvidou Eu falei pros meus mano, sofrimento a passar, tudo ia acabar, hoje nós tá focando Me lembra antigamente, nós trocando ideia e bolando a dos planos Hoje a carteira cheia e nós gastando Eu falei pros meus mano, sofrimento a passar, tudo ia acabar, hoje nós tá focando Me lembra antigamente, nós trocando ideia e bolando a dos planos Hoje a carteira cheia e nós gastando Passa de janta, passo era sonho com grave topado Casa no vento e brilhando, dentro só os aliado Tocando sem rumo e sem preocupação com o jeito engatado Tamo melhor do que imaginamo, contra falsidade tô blindado Mas já tá de fé, tô com Deus, os verdadeiros do lado Sofrimento do passado, já já verá no asfalto Quem disse que não ia ver, nós um parque para o show lotado Fosseu parecendo um aquário, onde vamos ver é respeitado Eu falei pros meus mano, sofrimento a passar, tudo ia acabar, hoje nós tá focando Me lembra antigamente, nós trocando ideia e bolando a dos planos Hoje a carteira cheia e nós gastando Eu falei pros meus mano, sofrimento a passar, tudo ia acabar, hoje nós tá focando Me lembra antigamente, nós trocando ideia e bolando a dos planos Hoje a carteira cheia e foi gastando Então vai 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 Empurra 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 O Greg Ferreira é nóis, hein Aham, aham Eu dou pressão Tem, 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 tá contado meu filho Tipo série policial, só coleciona bandido, diz que na cama é foda, sente tesão no perigo Gosta de quem tá no corre, vive de gastar malote, gastar malote Ela só quer quem é do corre, só senta pra quem tá de gloque Ela quer correr perigo na trinta dos envolvidos, conhecida no serrão como Maria Bandido Conhecida no serrão como Maria Bandido Ela senta, ela aqui, tá na ponta do meu bico Ela senta, ela senta, ela senta, ela senta, ela senta, ela senta, tá na ponta do meu bico E ela senta, tenta, 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 tenta apontar o meu bico E ela senta, tenta, 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 tenta apontar o meu bico Alô, Gaspazinho, CD, tamo junto Alô, Carreta, Viúva Negra, tamo junto, hein Carreta do Bambu Tipo série policial, só coleciona bandido Diz que na cama é foda, sempre tesão do perigo Pra achar de quem tá no corre, vive de gachamalante Gachamalante Ela só quer quem é do corre, só senta pra quem tá de bloque Ela quer correr perigo na trinta dos envolvidos Conhecida no serrão como Maria Bandido Conhecida no serrão como Maria Bandido Ela senta, ela quica na ponta do meu bico Ela senta, ela quica na ponta do meu bico Ela senta, tenta, 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 tenta apontar o meu bico Ela senta, tenta, 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 tenta apontar o meu bico O parceiro Breno Fumê, tamo junto Vim tocar Alô, Patrick Moral de São Paulo, tamo junto Tô depressa Naquele jeito Eu só trabalho com dinheiro alto Mano, não vem querer seguir meu espaço É que eu faço parecer fácil E agora tô blindado ou prateado Qualquer coisa beba, a gente dá fogada e jet ski Sai do porto e só para na costa do mar Já deixei a nossa espera, um amacerate Vários dolas, vários euros e vários quilates Qualquer coisa beba, a gente dá fogada e jet ski Sai do porto e só para na costa do mar Já deixei a nossa espera, um amacerate Vários dolas, vários euros e vários quilates Transe em alto mar, olha o tubarão Tá só por si, baby, tô mergulhadão A mais de cem no jet, eu e ele é flex Valente de mergulho é minha Juliette E na garupa do jet ou da minha trezenta Só a bunda balança Cabelinho na régua, trajadão Chuva de pepeca, malvadão Enche o copo dela, num bailão Emprasada num baile de copão na mão Acelerei o jet, trezento por hora Se eu mandar o papinho, ela vem agora Sentando pra mim, do jeito que ela adora Esse flow inovador ainda vai fazer história Sai de Salvador e para lá em Malibu Lá tem uma festa pra nós, o uísque e Red Bull Empras a noite toda, leva a gata loira Empina o bumbum no jet e mostra a boba Na casa de praia rolou uma putaria Um coroa procurando sua filha No meio da multidão ela ficou perdida Não posso fazer nada, ela escolheu essa vida Meu pescoço congelado, tem atisado no cote Ela perde tapada e quatro quer curtir comigo a noite Você deve tá bolado porque o bonde é prateado Porque todo é mais brabo, porque vestir igual doce Meu foco no pódio, hoje eu tenho imposta Avisar pros meus mano, que esse mundo é nosso Meu foco no pódio, hoje eu tenho imposta Avisar pros meus mano, que esse mundo é nosso Eu só trabalho com dinheiro alto Mano não vem querer seguir meus passos É que eu faço parecer fácil E agora tô blindado ou prateado Qualquer coisa mesmo a gente dá folgada e jet Que sai do porto e só para na coxa do mar Já deixei a nossa espera uma macerade Vários dólar, vários euros e vários que late Qualquer coisa mesmo a gente dá folgada e jet Que sai do porto e só para na coxa do mar Já deixei a nossa espera uma macerade Vários dólar, vários euros e vários que late Tá aqui no jeito, tá aqui no pique Alô, Samp, é nóis, hein Ela me chamou, eu fui Cheio de disposição Puxei o cabelo dela, joguei ela no colchão Falou no meu ouvido Me chamou de cachorro Desde que sou violento e na cama meto gostoso Desde que sou violento e na cama meto gostoso Mas que novinho charmoso Que mete gostoso Seu chama vem de novo Se tiver disputa é só pirou, cadão Mete com a pressão, 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 é só pirou Toca tudo porra, foi me deixando assim ó É mais uma do Trator e não tem jeito Ela me chamou, eu fui, cheio de disposição Puxei o cabelo dela, joguei ela no colchão Falou no meu ouvido Me chamou de cachorro Desde que sou violento e na cama meto gostoso Desde que sou violento e na cama meto gostoso Mas que novinho charmoso, que meti gostoso Seu chama vem de novo Se tiver expulso é só pirocadão Mete com a pressão, é só pirocadão Toca tudo porra, foi me deixando assim ó Toca tudo porra, foi me deixando assim ó DL no beat, naquele beat, então vai Tá de onda com a minha cara, eu sempre te amei Tá de onda com a minha cara, querendo terminar Você vai se arrepender e vai querer votar Só que aí não vai dar mais que eu votar em outro lugar Aí, vou te dar no papo, hein É putaria, tá de onda Passa na novinha, que essa tem cara que gosta Passa na novinha, que essa tem cara que gosta Passa na novinha, que essa tem cara que gosta Passa na novinha, vai, vai, vai É putaria, tá de volta Passa na novinha, que essa tem cara que gosta Passa na novinha, que essa tem cara que gosta Passa na novinha, que essa tem cara É do sol e do paredão Alô Carreta LL, tamo junto Alô Carreta do Hulk, alô Gol do Frago, tamo junto Caminhão Dede Motos Tá de onda com a minha cara, eu sempre te amei Tá de onda com a minha cara, querendo terminar Você vai se arrepender e vai querer votar Só que aí não vai dar mais que eu votar em outro Putaria, tá de volta Passa na novinha, que essa tem cara que gosta Passa na novinha, que essa tem cara que gosta Passa na novinha, que essa tem cara que gosta Passa na novinha, putaria, putaria Putaria, tá de volta Passa na novinha, que essa tem cara que gosta Passa na novinha, que essa tem vai, 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 vai Passa na novinha, que essa tem vai, vai, vai Passa nela, passa nela, passa, passa, passa nela Passa nela, vai, toma, toma, vai, 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 vai Se dele verão do tratou da bregadeira Daquele jeito, daquele pique, hein Vai, mamãe Aham, aham, toma, toma, toma Loparedão Burra Verde Loplex CDs, Loto CDs Zézinho Grabações Moral CDs Iê, iê Tudo pressão O tratou da bregadeira Iê, iê Eu boto de frente, boto de ladinho Iê, boto de ladinho Iê, iê Vem de vez, hoje de panameira Vou lhe na city com minha tropa inteira Rola esse back do vídeo, eu marromo Vamo fuder escutando esse som Ela vem de longe pra sentar pro pai Sabe que o tratou é quem te satisfaz Se ela pede tudo, eu boto um pouco mais Entra na minha van, tu não sai nunca mais Entra na minha van, tu não sai nunca mais Ela só quer, senta pra mim Fala que só eu faço com jeitinho Na última vez não saiu da sua mente Então sarra em mim, fica em mim Eu boto de frente, boto de ladinho Iê, boto de ladinho Iê, iê É que ela só quer, senta pra mim Fala que só eu faço com jeitinho Na última vez não saiu da sua mente Que o tratou de um inimigo Então sarra em mim, fica em mim Eu boto de frente, boto de ladinho Iê, boto de ladinho Iê, iê Iê, iê Oh, 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 oh Iê, iê Iê, iê Oh, oh, oh Ei, navinha Cê pediu, cê vai tomar É o tratou da bregadeira Segura que é madeira O tratou da bregadeira chegou Ela pediu pra mim botar em o tratou, boto Ela pediu pra mim socar em o tratou, soco Ela pediu pra mim dar tapa no bobo Aí novinha, cê pediu, cê vai tomar É só botada, botada Muito forte no teu bobo É só botada, botada Iê, iê, iê É só botada, botada Muito forte no teu bobo É só botada, botada Muito forte no teu bobo É só socada, vai Iê, iê, iê É só botada, botada Muito forte no teu bobo, é só socada, socada Vai que vai, vai que vai, vai que vai que vai que É o EP de Carnavrago Ela pediu pra mim botar e eu tá do bobo Ela pediu pra mim socar e eu tá do soco Ela pediu pra mim dar tapa no bobo, tapa no bobo É só botada, botada, muito forte no teu bobo É só botada, botada, muito forte no teu bobo É só socada, vai É só socada, socada, muito forte no teu bobo É só botada, bom É só socada, 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 socada Botou pressão, o trator da brincadeira Guiri, 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 up, guiri, up, guiri, up, boy Ainda tem grana a fazer por aí Ela não vai te ligar e me chamar pra sair Cai pra noite e vai, deixa o baile seguir Mas que falta de sorte Entra no coração quebrado, fumando tá forte Várias botar no lugar, mas nada que importe Só de olhar lá no fundo do olho eu já sei que nenhuma faz como tu faz Te apresenta essa neném com cara de malvado Descendo no Uber com as cunhadas Vamos ver que com gosto de hoje amanhã arrasar Aproveita e me leva pra tua casa Promete prazer, preciso de amor não Já me conformei que eu não vou segurar sua mão Mas tudo bem, tudo, tudo bem, tranquilão Se ela me magoar eu ligo a outra que ela tem Essa vez tá desconsiderando o nego A nega é coração de gelar Essa bebê cara é foda, ela me deu dó Ela não quer mais amor, só quer bisqueira Essa vez tá desconsiderando o nego A nega é coração de gelar Essa bebê cara é foda, ela me deu dó Ela não quer mais amor, só quer dinheiro Deixa eu quebrar o gelo do seu coração Primeiro nós foda e depois fuma um balão Ficou com tesão no brilho do cordão Nem pense em romance, ela só quer tapão Guiri guiri up, guiri up, guiri up Tranquilo fumando no bom por aí Sempre na onda eu não deixo a vibe cair Se quiser colar, venha só me seguir Foda que eu e ela era sal Aquela rama fora do normal Ela disse que quer conhecer fortal Viciou do meu flor, de estilo vetim criminal Essa vez tá desconsiderando o nego A nega é coração de gelar Essa bebê cara é foda, ela me deu dó Ela não quer mais amor, só quer bisqueira Essa vez tá desconsiderando o nego A nega é coração de gelar Essa bebê cara é foda, ela me deu dó Ela não quer mais amor, só quer dinheiro Deixa eu quebrar o gelo do seu coração Ficou com tesão no brilho do cordão Atenção, atenção, tripulação Sejam bem-vindos ao Cruzeiro da Revoada Prepare-se o próprio óculos de sol Que a previsão é de muita ousadia E talvez o tempo inútil por conta da fumada dos moleque Aproveitem a viagem, só tomem cuidado com o barão Tropeio do Atlântico de bote Pra pescar piranha O azul tem que ser forte Mas nós tem a mãe Hoje é só Julieta e short Final de semana Começa em Brasília Termina em Angra Descontrole do drink, MD, Rose e Open Bar Aqui não tem Wi-Fi Mas nós vamos navegar O Aquaman tá diferente Perdeu a postura De lançar na mão E peça na cintura Não pula não Que se bate em tubarão E a rabeta da sereia Bate junto com o gravão Não pula não Que se bate em tubarão Nós senta o cheiro de longe Se tá na maldade ou não É doce, parola e suor A bela sentando slow Bringando por cima da dó Tóquinha só pega da chu Nós não perdem o chute no gol A garrafa de uísque secou É voar da pinta de nuvem Que o sócio da rua Que patrocinou Tô vivendo num mundo aquático E maldade nós é telepático Que é problema nós é problemático Sem caúpa que quer ser simpático Viu o tempo fechado e vim colorir Viu os copes caindo num golpe feio É que o mundo é o dono do tempo, fi Nós é filho do dono do mundo, eu sei Favelando e andando a 50 pés Mas meu pé calejado é de luta É que nós não abaixa esse decimés E TT disputando a garupa E o Jetski roubando Algo tá tipo roubou Tem macera de poxa azul Bebê ninguém roubou Não pula não Que se mata em tubarão E a rapeta da sereia Bate junto com o gravão Não pula não Que se mata em tubarão Mas senta o cheiro de longe Se tá na maldade ou não A maldade dentro do meu copo Tão falando que eu ganhei na loto Nosso som é tipo terremoto Coleção de Ferrari de moto A Jona tão perdendo a linha Tem meu fogo dentro da calcinha Nem conheço, mas já quer ser minha No Jet, Tubarão e Hungria Tô vivendo, mas ela não sabe Do terço do que eu já passei Hoje nas ruas de Brasília O Tubarão é rei E pela andar da carruagem Não vai ter jeito não O Zé Calcado vai morrer do coração Pela andar da carruagem Não vai ter jeito não O Zé Calcado vai morrer do coração Do vento antigo de bote Da pesca piranha Gonçal tem que ser forte Mas nós tem a mãe Hoje é só Julieta e short Final de semana Começa em Brasília Termina em Angra Não pula não Que se mata em tubarão E a rapeta da sereia Bate junto com o gravão Não pula não Que se mata em tubarão Vai ser do cheiro de longe Se tá na maldade ou não Alô André Cedês Meu Cedês Alô meu parceiro Felipe Gravações Da QMG Se essa dona me deixar Não vou economizar Vou trovar a noite inteira Eu vou Vodka não vai durar Vou beber até cansar Vou cair na bagaceira Eu vou A resenha é na minha chola O uísque narguilê Que hoje nós tá se envolvendo Até o amanhecer A resenha é na minha chola O uísque narguilê Que hoje nós tá se envolvendo Até o amanhecer Se essa dona me deixar Não vou economizar Vou trovar a noite inteira Eu vou Vodka não vai durar Vou beber até cansar Vou cair na bagaceira Eu vou A resenha é na minha chola O uísque narguilê Que hoje nós tá se envolvendo Até o amanhecer Quem foi porreitado cola Nas mina pra beber Eu tô inventando agora Essência de prazer E a resenha é na minha chola O uísque narguilê Que hoje nós tá se envolvendo Até o amanhecer Quem foi porreitado cola Nas mina pra beber Eu tô inventando agora Essência de prazer Então cola que cê sabe Que hoje é tudo nosso Tudo nosso Botaram todos essa nave Que hoje é show de Fox Show de Fox Hoje é energético pra essa madrugada Mesmo sendo tesouro Eu não tô valendo nada Essas mina comigo combina Tipo droga Ela me vicia Rebolando essa bunda Pro lado e pro outro Me xinga Mostra na calcinha E a maquinha Não sei sutiã Já sabe que a reza É até de manhã Então cola comigo Que hoje eu tô bandido Vem dar um pedido No seu do Juan A resenha é na minha chola O uísque narguilê Hoje nós tá se envolvendo Até o amanhecer Quem foi porreitado cola Nas mina pra beber Eu tô inventando agora Essência de prazer E a resenha é na minha chola O uísque narguilê Hoje nós tá se envolvendo Até o amanhecer Quem foi convidado cola Nas mina pra beber Eu tô inventando agora Essência de prazer Alô meu parceiro O galeguinho dos importados Estourado É o melhor que tá tendo Alô JG Supermarca É nóis Alô Jonathan Alô Luan Meida Sucesso Doutor Brissão O trator da Brigadeira Até hoje eu não entendo Porque nós chegou ao fim Você foi embora e levou a parte de mim Não sei mais o que faço Não sei se você guia sim Vem corre por meus braços Vem amor e volta pro seu neguinho Até hoje eu não entendo Porque nós chegou ao fim Você foi embora e levou a parte de mim Não sei mais o que faço Não sei se você guia sim Vem corre por meus braços Vem amor e volta pro seu neguinho Devolve seu amor pra mim E não deixa morrer tudo que nós viveu Não se deixa cair no papo desses feitos Dizendo coisas que não aconteceu Meu coração me leva pro seu Quando é mensagem cê não respondeu Mas sei que não vai encontrar ninguém melhor que eu Você mente pra mim Fala que me esqueceu Sei que no fundo é só você e eu Você sabe que é só você e eu Que pra sempre é só você e eu Amor Por que você me deixou assim? Peço por favor, volte pra mim Amor Por que você me deixou assim? Peço por favor, volte pra mim Ei baby, volta pro seu neguinho Cê sabe a falta que você me faz Toda noite eu não tenho sossego Lembro do tempo que não voltam mais Porque se se foi desse jeito Tudo que houve entre nós Pra você tanto faz Eu juro que eu tive medo Juntou meu coração E me deixou pra trás Se foi no papo das amigas Me tirou da sua vida Deixa o orgulho de lado E vamos conversar Mas se não quiser tá de boa Só te falo uma coisa Pegue essa bufa Se pode se mandar Fala que ainda pensa em mim E diz que ainda pensa em nós Eu não quero te ver partir Ainda ouço sua voz Por fora tem que ser assim Sem tempo e espaço pro pós O nosso nome chegou ao fim E hoje estamos a sós Você nunca me amou Você só me usou E me enganou Você nunca me amou Não me deu valor Nunca teve amor Amor, por que você me deixou assim? Volta pra mim Não faz assim Deixa de besteira e vem pro seu nico Amor, por que você me deixou assim? Peço por favor, volte pra mim